Oi, crianças, tudo bem? Hoje, como eu falei para vocês, iremos dar continuidade à nossa aula de matemática. Só que hoje nós vamos ver medidas de capacidade, certo? Na aula passada, nós vimos medidas de massa, né? Continuamos com medidas de massa. Tivemos duas aulas de medidas de massa. Agora, nós vamos para a medida de capacidade. Também iremos ter duas aulas de medidas de capacidade, certo? Hoje será a primeira. Antes de começarmos o conteúdo de medidas de capacidade, iremos fazer o quê? As nossas correções das atividades de casa, tá bom? Peguem aí a FA de vocês. Vamos abrir a FA na página 71, tá certo? Na página 71, nós temos aqui, vocês vão fazer o nome de vocês e a data, certo? Que vocês realizaram essas atividades, tá bom? Na primeira questão, temos o seguinte. Considerando que todas as balanças estão em equilíbrio, o que é equilíbrio? Elas estão na mesma, tem o mesmo peso, certo? Escreva a massa dos pesos nos espaços. Vamos lá. Desse lado da balança aqui, nós temos 1KG, 1 quilograma, certo? Desse outro lado, nós temos duas, só que uma não tem o número. E a outra tem 500G, 500 gramas. Eu sei que 1KG é igual a 1.000G, certo? 1.000 gramas. Se eu já tenho 500, então a outra vai ser quanto? 500, certo? 500G, 500 gramas. Bem facinho. Aqui embaixo, olha só. No lugar do lugar do 500, que era igual aqui em cima, vai ter o quê? Vai ter 300. 300 para chegar em 1.700. 700G, certo? Esse lado tem que dar 1.000, porque 1KG é igual a 1.000G. Na próxima balança, nós temos uma pequenininha aqui, que vale 100, certo? E duas. Duas do mesmo tamanho, ou seja, elas vão ter a mesma medida, tá bom? 1.000, né? Tem que dar 1.000 aqui, ó. Eu já tenho 100, certo? Fica faltando quanto? Fica faltando 900, não é verdade? A metade de 900 é quanto? 450. Então, esse peso e esse daqui vai ser 450G, 450 gramas. Na página 72, nós temos a segunda questão. Observe as duas balanças abaixo. Uma está pesando um saco de batatas e outra, né? Está com quatro frutas. Olha só, saco de batatas e quatro frutas. Em sua opinião, alguma balança indicará mais de 5 kg? Será que alguma dessas balanças aqui vai ter mais de 5 kg? 5 kg? Responda com base em algo que você já saiba o peso para justificar a sua resposta. Olha só, nós podemos comprar um saco de arroz, certo? Um saco de arroz tem 1 kg e tem de 5 kg e tem de 10 kg. Vamos supor que a gente vai comprar um saco de arroz de 10 kg, de 5 kg. 10 kg é muito, de 5 kg, certo? Ou então, saco de farinha de 1 kg, tá certo? Então, o que é que eu posso fazer? Esse saco de batata, né, eu acho que vai pesar muito. Então, eu vou comparar ele, né, a um saco de arroz de 5 kg, que também é pesado, tá certo? As frutas não pesam tanto assim. Então, eu vou comparar as frutas com o saco, né, com o saco de farinha de 1 kg. 1 kg também não é tão pesado assim, tá certo? Então, eu vou comparar eles dois. O saco de batatas irá ter 5 kg, porque eu comparei o do arroz, 5 kg de arroz. E a das frutas, né, vai ter 1 kg, certo? Vai ter 1 kg que eu comparei ela com o saco de farinha, tá bom? Então, vocês podem colocar desse jeitinho aqui. Ah, tia, eu não quero comparar o quilo de arroz. Eu posso comparar com outra coisa? Pode, tem problema nenhum. Essa aqui é uma resposta mais pessoal de vocês, tá certo? Vamos começar o nosso conteúdo da nossa aula de hoje, falando sobre medidas de capacidade. Observe as situações a seguir, certo? Nós temos aqui algumas situações, tá bom? Olha só a primeira. Acupanho o livro de vocês na página 132. A receita pede para usar 2 xícaras de leite. 2 xícaras, eu vou medir 2 xícaras de leite. Um médico pediu para dar 2 colheres de xarope a cada 8 horas. Eu vou medir 2 colheres de xarope. Para completar o tanque do meu carro, preciso de 40 litros de gasolina, certo? Para colocar a gasolina no carro, eu tenho que coisar 40, né, 40 litros, certo? Então, as medidas de capacidade são o quê? São medidas que nós podemos medir no litro, certo? Tia, como é que eu posso medir o litro? Nós temos um copo aí, olha só esse copo aqui, esse recipiente aqui, ó. Nesse recipiente ele tem as medidas, ó, 500, 1.000, 1.500, aqui é de 500 e 500, certo? Então, nós podemos medir o litro através desse copo, certo? Que é um copo que tem vários numerozinhos, ó, certo? É um recipiente. Lembra que nosso primeiro conteúdo que nós demos foi sobre o metro comprimento que utilizamos as fitas métricas para medir, certo? E na aula passada nós vimos a balança, que medimos o peso das coisas, né, através da balança. E hoje, né, nós temos esse copo, é o copo graduado, certo? Esse copo, ele é um copo diferente dos outros porque ele tem as medidas, ou seja, ele tem os números. Então, podemos medir a água, né, ou o suco, ou qualquer coisa que seja líquida através desse copo, tá certo? E nas medidas de capacidade nós temos o quê? Nós temos o L, deixa eu habilitar aqui meu lápis. A representação das medidas de capacidade, nós temos o L, que é representado pelo litro, certo? Aqui, ele vem aqui, ó. E temos o ML, que é representado pelo mililitro, ó. Ok? Então, temos o L e o ML, tá certo? Ok. Agora, no livro de vocês, vem aqui, ó, na página 132, temos uma RA, certo? Eu já expliquei pra vocês que a RA é um joguinho, pode ser exercício, pode ser um vídeo, tá certo? Vamos ver qual é a RA aqui do livro de vocês. Olha só, é uma atividade. Vou realizar junto com vocês essa atividade aqui, tá certo? Eu aqui e vocês aí. Vamos lá. Relacione as figuras que representam a mesma quantidade. Eu tenho aqui três figuras, três garrafas, quatro garrafas d'água, ó. Certo? Tenho aqui copos e aqui eu tenho garrafas maiores de água, certo? E aqui, garrafas menores. Vamos lá. A primeira garrafa, cada garrafa dessa daqui, ó, tem 250 ml. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Cada garrafa dessa tem 250. Então, eu vou colocar aqui, ó, como é que eu vou saber, ó? 250 mais 250 vai dar 500. 500 mais 250 vai dar quanto? 750. 750 mais 250 vai dar 1.000, certo? Então, eu vou observar aqui desse lado de cá, quem é 1.000? Aqui é 1,5, ou seja, 1.500 litros. Esse aqui não é. Esse aqui é um copo de 750, também não é 1.000. Aqui eu tenho 1L. 1L é igual, 1L é igual a 1.000 ml, certo? Então, eu sei que aqui no A vai ser 1 litro de leite, ó, a quantidade igual. Bota o A, tá vendo aqui, ó? Então, eu sei que essas 4 garrafas de água que tem 250 ml é igual, a quantidade dela é igual, né, ao leite, a uma caixa de leite de 1 litro, certo? Por que, tia? Porque 1 litro, olha só aqui, ó, 1 litro é igual a 1.000 mililitros, certo? Vamos agora para esse daqui, ó. Cada copo, deixa eu ver aqui, é o número 200. Cada copo desse aqui tem 200, certo? Cada copo desse aqui tem 200. Aí vamos lá. Mais 200, mais 200, 400. 400, mais 200, 600. 600, mais 200, 800. 800, mais 200, 1.000. 1.000, mais 200, 1.200. 1.200, mais 200, 1.400. 1.400, mais 200, 1.600. 1.600, mais 200, 1.800. 1.800, mais 200, 2.000. Eu posso observar, ó, que 2L é igual a 2.000. Se 1L é 1.000, então 2L vai ser quanto? Vai ser 2.000. Então, eu posso dizer que a garrafa de Coca-Cola é o B. Certo? Agora, vamos aqui para as garrafas maiores, ó. Cada garrafa dessa tem 500, tá certo? 500, mais 500, 1.000. 1.000, mais 500, 1.500. O copo tem 750. E esta garrafa tem 1,5L, ou seja, 1.500 litros. Então, o que é que eu vou fazer aqui? O C. Eu vou colocar aqui, ó. Eles são iguais, certo? Pronto. E só faltou o copo 750 ml, que são as três garrafas que tem aqui, ó. Cada garrafa tem 250, ó. 250, mais 250, 500. 500, mais 250, 750. Então, o copo aqui de suco vai ser o D. Certo? Fiz bem devagarzinho, para vocês entenderem bem direitinho. Vamos agora realizar nossos exercícios. Coloquem o livro de vocês na página 133. Na página 133, temos aqui a mão na massa, primeira questão, tá bom? Marque com um X o que você poderia medir usando o copo graduado, aquele copo de medidas. O que é que eu posso medir? Vamos lá. Eu posso medir a quantidade de suco? Sim. Eu posso medir a quantidade de suco. Coloca no copo graduado, você vai saber quantos ml tem. O comprimento de uma corda? O comprimento de uma corda? Não, né? O comprimento eu meço o quê? Com a fita métrica. Então, não marco o X. A temperatura do forno para assar o bolo? Também não, porque nós estudamos medidas de temperatura. Lembram que é com o termômetro. Próximo. A quantidade de leite que colocamos na canjica. Sim. Nós podemos medir a quantidade do leite, porque ele é líquido. Certo? No copo graduado. Vamos agora para a nossa segunda questão. Veja os ingredientes da receita de pamonha de colher. Olha só os ingredientes. Temos aqui, pamonha de colher. Joana precisa fazer oito receitas para a festa junina da escola. Ajude ela a calcular os ingredientes. Vamos lá. Cada xícara de leite de coco tem 250 ml. Cada xícara. De quantos litros de leite de coco Joana precisará? Eu vou lhe dar duas opções para vocês resolverem essa questão. Ou você vai fazer o 250 oito vezes. Ó. 250. Mais 250. Mais 250. Vou colocar aqui oito vezes. Tia, por que oito vezes? Porque ele tem oito receitas para fazer. E uma receita, ele tem uma xícara que é 250. Então, ele tem oito receitas. Viu? Por isso que é o oito vezes o 250. Vamos ver se já tem oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eita, aqui foi demais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem até aqui, ó. Pronto. E aí, tia, o que é que a gente faz agora? Você vai somar todos esses 250. Se vocês fizerem a conta aí direitinho, vocês vão encontrar o quê? Dois mil. Tia, tem outra maneira mais fácil de fazer? Tem. Como? Vou mostrar agora. Você pode pegar o 250. E vai multiplicar por oito. Certo? E o que é que a gente faz agora, tia? Passa o traço e você vai fazer a multiplicação. Zero vezes oito dá zero. Oito vezes cinco, quarenta. Coloca o zero. Sobe quatro. Oito vezes dois, dezesseis. Com mais quatro, vinte. Ou seja, também deu o quê? Dois mil. Ou você faz o 258 vezes, né? Soma ele oito vezes. Ou você faz em forma de multiplicação. Aí vocês escolhem, tá certo? Vamos para a B. Uma colher de sopa de óleo tem 15 ml. Joana precisará de mais de um litro ou de menos de um litro para... De um litro de óleo. Ela vai precisar mais de um litro ou menos de um litro? Essa questão, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o 15, certo? Então, questão que uma colher de sopa tem 15 ml. Você vai fazer o 15, oito vezes. Vai somar. Por que, tia? Porque ele tem a receita de oito. São oito receitas. Contar aqui, para mim não passar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. Quando você somar, certo? Você vai achar o número 120. Ah, tia, é muito complicado desse jeito. Eu posso fazer em forma de multiplicação? Pode. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o 15 e vai multiplicar por quanto? Por oito. Porque oito são o total da receita que ele tem que fazer. Cinco vezes oito, quarenta. Coloca o zero, sobe quatro. Acima do um. Oito vezes um, oito. Oito com mais quatro que subiu, doze. Você coloca o doze aqui, ó. Ou seja, deu o mesmo valor. Só que uma é em forma de soma e a outra é em forma de multiplicação, certo? Vamos agora para a C. A C é nossa última questão. Joana precisará de mais ou de menos de dois quilogramas de milho cozido? Vocês vão colocar mais de dois quilogramas, certo? Ela vai precisar de mais dois quilogramas, tá bom? Essa foi a nossa atividade da aula de hoje, tá certo? Na página 134, certo? Vocês têm aí, que eu já expliquei para vocês, como sempre que eu termino o capítulo final da unidade, né? Ele pergunta para vocês o que vocês aprenderam, o que foi que ficou na dúvida, o que foi que você realmente não aprendeu, tá bom? E aí você vai pintar, ó, azul, amarelo ou vermelho, tá certo? Você vai ler cada um desses itens aqui e você vai pintar, tá bom? Ok? Na próxima aula, iremos dar mais continuidade a mais exercícios referentes a medidas de capacidade, tá certo? Esta foi a primeira aula de medidas de capacidade. Na próxima aula, iremos ter outra, certo? Falando um pouco mais sobre medidas de capacidade, tá bom? Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!